Ora bem, não posso estar a trabalhar porque o meu computador está a passar muitas coisas por um disco externo e então vai demorar muitas horas e eu já queria fazer este vídeo há algum tempo. Pronto, eu estou a fazer este vídeo, já o queria ter feito no ano passado porque em 2019 recebi mesmo muitas mensagens de fotógrafos no Instagram com as minhas perguntas basicamente e eu respondi sempre com grandes textos porque são perguntas que não dá para responder tipo sim ou não e eu gosto, quando me fazem perguntas sobre fotografia, eu gosto de explicar bem as coisas e falar da minha história na fotografia. Vou só fechar a porta se não estes caralhões no paro. O que eu estava a dizer é que eu gosto de responder com a informação toda mas a cena é que como muitas pessoas estavam a perguntar as mesmas coisas, eu achei que podia fazer um vídeo e assim sempre que alguém voltasse a fazer essas perguntas eu enviava o vídeo. Se calhar ninguém vai querer ver mas me faz mal. Também é chato para mim estar sempre a responder as mesmas coisas. Tó? Ok, eu tenho aqui estas perguntas que muita gente fez e que são basicamente sempre as mesmas perguntas que é... Normalmente até são fotógrafos iniciantes, quase sempre, foram sempre fotógrafos iniciantes que perguntaram estas coisas. E a primeira pergunta é... Conselho me dar para quem está a começar? E o conselho que eu dou sempre, mesmo nos meus workshops, eu acho que o conselho mais valioso que eu posso dar para quem está a começar agora é para fotografar todos os dias. E quando eu digo todos os dias, é todos os dias mesmo. Não interessa se acordaram e não estou com pachorra, tem que forçar. Está bem, queridos? Não, mas agora é sério, é mesmo muito importante fotografar todos os dias e treinar e essas coisas todas. Uma coisa que me ajudou muito no meu começo foi fazer o projeto 365, que é basicamente durante um ano fotografar, tirar uma fotografia todos os dias. E pronto, isso ajudou muito porque todos os dias eu estava ali a fotografar e a experimentar coisas novas e a ver coisas ao YouTube, tipo de longa exposição e sei lá, coisas que eu nunca tinha feito. E pronto, para ter diferentes experiências e eu sinto mesmo que isso me ajudou. Bom, fotografar todos os dias, acho que é mesmo o melhor conselho que se pode dar para alguém que está a começar. Porque ao fotografar todos os dias estão a treinar e estão a praticar e ao praticar estão a tornar-se melhores. Depois, o que devo ter barra saber agora no início? O que deves ter é uma câmara e não importa qual, que interessa que tenhas uma câmara que dê para fotografar em manual. O que devo ter e saber, pronto, o que deves saber agora no início é que tudo a seu tempo não tengas pressa para te tornares o melhor profissional do mundo. Porque nunca irás ser. Porque há muitos melhores. Não, estou brincando. Eu acho que é importante termos consciência que tudo tem o seu tempo e não interessa comparar-nos aos outros e acho que isto é um caminho que temos que ir subindo. E pronto, o mais importante é ter então a câmara e não interessa qual, porque quem faz a fotografia são vocês e o vosso olhar e não a vossa câmara. E pronto, e ter também a consciência que cada passo que damos todos os dias vai ser aquele que nos vai pôr um dia lá em cima e cada vez mais orgulhosos. Mas eu acho que no fundo nunca se sente lá em cima. Pelo menos eu falo por mim, eu acho que... Eu sei que, meu Deus, ainda tenho muito para subir, mas é bom pensarmos isso. Ok, a seguir. Como conseguir os primeiros clientes? Ora bem, eu vou falar da minha experiência. Como é que eu consegui os primeiros clientes? Eu comecei a fotografar gratuitamente para familiares e amigos e pessoas que às vezes eu nem conhecia, mas encontrava no Instagram ou no Facebook e achava muitos dias. E pronto, e basicamente eu estava a montar o meu portfólio com essas pessoas gratuitamente. Mas isso, fazer esses trabalhos gratuitos foi o que me trouxe eventualmente clientes, porque passa a palavra e tal. E depois também, vocês têm que saber quando é que devem começar a cobrar, quando vocês se sentirem que estão aptos para isso. E acho que aí, pronto, podem até ver trabalhos de fotógrafos profissionais e se acharem que, pronto, já estão no direito de cobrar. Just go for it! E pronto, eu lembro-me que no meu início eu tive mesmo dificuldade em chamar-me fotógrafa. Eu, quando fiz a minha página de Facebook, eu até estava assim com um bocado medo, tipo, oh meu Deus, eu estou a chamar fotógrafa, mas quem sou eu? Mas não tenham medo, se vocês querem mesmo seguir isso, intitulem-se fotógrafos. E pronto, e comecei, ah, desde já me estou a perder, já me estou a perder! Pronto, basicamente é isso, eu comecei a fazer muitos trabalhos gratuitos para montar portfólio. Comecei a fotografar, olha, eu uma grávida, olha, posso fotografar, não tenho nada de grávidas no meu portfólio. Pronto, fotografava uma grávida, fotografava um casal, a primeira família que fotografei foi um dos primos meus. e pronto, estou-me a rir porque estou-me a lembrar se eles estivessem para a ver isto. Eles vão ver de certeza porque são os meus fás no número 1. Pronto, fotografei assim um bocadinho de tudo, um bocado de casais, um bocado de famílias, grávidas, crianças, e pronto, quando tinha assim um portfólio com um pouquinho de tudo que pudesse apresentar quando ali eu pedisse valores, pronto, foi assim que eu tive os meus primeiros clientes, foi a fazer trabalhos de borla, já disse isto 1500 vezes, mas pronto, depois, imaginem que eu fotografei uma grávida de borla e depois uma amiga dela também está grávida e viu e disse Ah, olha, essa fotógrafa adorei e pronto, ela diz, olha, eu passo de contato e vocês, pronto, é aí o vosso primeiro cliente. Então, depois, como chegaste onde estás agora? A fotografar todos os dias, não é? A fotografar todos os dias? Ah não, não é só isso, é claro. Como é que eu cheguei onde estou agora? Eu cheguei onde estou agora, eu vim de carro, eu vim de carro, vim de carro, tens piadas, olha. Eu acho que o mais importante para se chegar, assim a um ponto em que já estamos full time, é visualizar-nos assim. Porque eu lembro-me que desde o início eu tive a consciência que se eu nunca parasse, eu ia chegar lá. Por isso isso é o segredo, é vocês nunca pararem, mesmo quando acham que não estão a ir a lado nenhum. Isso é só os medos e as inseguranças a falar, porque se vocês não pararem... Será que isto é melhor? Espero que sim. Se vocês nunca pararem, acreditem mesmo que vocês vão ter sempre os frutos que andaram a semear. Pode demorar um mês, pode demorar um ano, podem demorar dois. Mas a verdade é que se vocês nunca pararem e sempre acreditarem, mesmo quando estão desinspirados a 200%, o que vocês merecem será-vos atribuído. Não, não sei mesmo, a sério. O que eu estava a dizer um bocadinho que não acabei... É que eu lembro-me que no início eu estava sempre a dizer, estou mortinho para chegar àquele ponto em que tem a agenda super cheia. E eu dizia isso, eu dizia sempre, estou mortinho para chegar àquele ponto, estou mortinho para chegar àquele ponto. Porque eu sabia que ele ia chegar, se eu nunca parar, como é que... Assim, eu acho que um negócio e alguma coisa só para quando nós parámos. Mas por isso, se nós não parámos e estivemos sempre ali a investir o nosso tempo e a estudar aquilo e não sei o quê, acho que acaba sempre por ir crescendo aos bocadinhos. E pronto, como eu disse há bocadinho no início, o importante é não ter pressa porque as coisas acontecem. Depois, tiraste algum curso, tirei, mas nada a ver com fotografia, tirei um curso profissional de arquiteturismo. Mas de fotografia sou 100% autodidata, porque hoje em dia temos o YouTube e o Google e tudo mais. Mas sim, sou autodidata, aprendi tudo com muita pesquisa no YouTube, aprendi muito a ver outros fotógrafos a fotografar e tal. E pronto, e pensava-se, é isto que eu tenho que fazer, é isto que eles fazem, é isto que eu vou fazer. E é assim mesmo, vocês têm que ver o que é que um fotógrafo que vocês admiram muito está a fazer e pronto, e adaptar à vossa cena e fazerem ao vosso jeito. É isto mesmo, porque não fui eu que inventei isto, nem foi o fotógrafo da 10 anos que inventou. Está bem, crentes, está bem. Mas pronto, não tirei nenhum curso, é isto. Se é isto que vocês queriam saber, já sabem. Eu não tirei nenhum curso, e não tirei nenhum curso, não tirei mesmo nenhum curso de fotografia, porque não tirei nenhum curso. Também já tive pessoas que me perguntaram se achava, se eu achava que era necessário ter um curso. É sempre, é sempre uma mais-valia, muito grande ter um curso de fotografia, claro. Não digo que seja, está-me a faltar a palavra, obrigatório, não é? Principalmente hoje em dia, que temos tanta informação na internet e pronto. Mas claro que se estares num curso de fotografia, aproveita ao máximo, porque vais aprender muitas coisas que se calhar eu nunca aprendi. Está bem? Percebem? E pronto, é isso. Mas acho que o importante mesmo na fotografia é prática, é pegar na câmara e ir lá para fora, ou até dentro de casa e fotografar. Eu acho que isso é o mais importante. Fizeste portfólio online ou físico? Eu comecei com um portfólio online, não é? O meu portfólio era um Behance. Depois comprei um site, claro, porque se eu queria ser profissional, eu tinha que ter um site. E pronto, com esse site comecei a pôr tudo lá chapadinho, que ainda estava há hoje, que eu nunca mudei, entretanto já comprei outro site, mas nunca fiz uma atualização, porque sou uma burra. Mas vou fazer, tá? Vai ser este mês. Mas sim, não tenho... Ah, portfólio físico. Investi posteriormente, quando já comecei a ter clientes de casamentos, investi num portfólio físico, um álbum para que também os meus clientes pudessem ver como é que seria o álbum de casamentos deles. Ah, e posso vos contar como é que foi o meu primeiro casamento? Como é que foi o meu primeiro casamento? Acho que veio do OLX. Sim, porque eu tenho um anúncio no OLX. É para a menina e é para a menina. Olha lá ela. E ainda está lá. Claro que já não me traz assim muitos clientes que eu queira, porque é pessoas que querem fotografia a 20 paus. Desculpem. Mas... O que é que eu ia dizer? Acho que o meu primeiro cliente veio mesmo do OLX, não me engano. Para ficar, ou para casamentos. Ainda me lembro como se fosse hoje. Eu fui só... Não, não fui sozinha. Eu tinha uma amiga minha na altura e ainda trabalhava num hotel. E uma amiga minha linda e maravilhosa ofereceu-se por vir comigo com um assistente, que eu estava assim um bocado pagoada. Então ela veio. Mas se eu pudesse dar um conselho agora é não façam isso, porque um casamento é muito importante. E se vocês falham e não têm uma equipa, está tudo lixado. Vocês nunca mais vão ser contratados por amigos daquelas pessoas ou whatever. Graças a Deus, correu tudo bem comigo, não é? Nesse primeiro casamento correu tudo muito bem. Mas o que eu cobrei deu-me para comprar o álbum. É para vocês verem. Cobrei tão baixo, tão baixo, que deu-me para o álbum e um pouco mais de gasolina. Mas pronto, o que interessa é a experiência, não é verdade? E é isso. E pronto, acho que não há nenhuma pergunta, não sei. Se tiverem perguntas, enviem que eu vou-vos responder e vamos falar voe mesmo. Tipo, grandes gastos. Não, mas sério, eu gosto de ajudar as pessoas. Porque foi assim que eu aprendi. Foi assim que... Que toda a fotografia entrou na minha vida foi YouTube. A ver pessoas a darem o testemunho e a falarem e não sei o quê e não sei o que mais. Por isso eu gosto de fazer isto também. É por isso que eu também dou workshops para passar os meus ensinamentos. Os meus ensinamentos. Porque, pronto. Adeus, pessoal. Obrigada por terem ouvido. Apá, isto de fazer vídeos é mesmo uma treta. Apá, isto... Eu não tenho jeito para isto, pá. Epá, epá!